Quando Cheguei Só entro no jogo porque Estou mesmo depois Depois de esgotar O tempo regulamentar De um lado o olho Diz a folha que diz o meu nariz Arrebitado e não levo pra casa Mas se você vem perto eu vou lá Eu vou lá No canto do cisco, no canto do ombro A menina dança Dentro da menina A menina dança E se você fecha o olho A menina ainda dança Dentro da menina Ainda dança Até o sol raiar Até o sol raiar Até dentro de você nascer Nascer o que há Quando Cheguei Tudo, tudo, tudo estudo afirado Apenas viro, me viro Mas eu mesma Viro os olhinhos Só entro no jogo porque Estou mesmo depois Depois de esgotar O tempo regulamentar De um lado o olho Diz a folha que diz o meu nariz Arrebitado e não levo pra casa Mas se você vem perto eu vou lá Eu vou lá No canto do cisco, no canto do olho A menina dança Dentro da menina A menina dança E se você fecha o olho A menina ainda dança Dentro da menina Ainda dança Até o sol raiar Até o sol raiar Até dentro de você nascer Nascer o que há Quando Cheguei Tudo, tudo, tudo estava afirado Apenas viro, me viro Mas eu mesma Viro os olhinhos Os olhinhos Os olhinhos Os olhinhos Os olhinhos Tinta-tinta-tinta-tinta Tinta-tinta-tinta